Fui em questão de segundos Eu fui atingir em sequência e eu caio ao chão De cada hora percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelhou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido sem forças pra continuar Então o cabelo seguro eu fui procurar Entre espaços com muita dor eu voltei e deixou Mas em que eu na praia não apareceu nem todo o meu mar Mas de todo o meu corpo eu estava no machucar Eu tava abatindo o sangrado em você e o único bem E ele segura minha mão correndo do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele me falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de mão pra poder conseguir E disse com nada a pobreza me tem pra correr e vai desistir E ele olhou em meus olhos contando ao meu e disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia meus ombros nos solta, nós vamos te dar Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros nos solta, nós vamos te dar Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Você tem pra me contar Amor, meu amor, meu amor Deus Mas em que eu na praia não me apareceu nem todo o meu mar Mas de novo meu corpoKao e todo o meu estaram no machucar E eu estava abatindo, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segura minha mão e com o bem do meu lado o tempo inteiro E a cara suspira que eu dava, ele vinha e falava, não é pra ouvir Me deu um pouco de água, um pedaço de água pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer e vai desistir E ele olhou nos olhos do prato amor e disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se não preciso, eu lembro no meio da guerra só pra te negar Eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu lembro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoio meus olhos nos soltam, nós vamos lutar Se apoio meus olhos nos soltam, nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoio meus olhos nos soltam, nós vamos lutar Isso era um pouco, eu tava dando medo não, gente